E agora é hora do quadro Oito em Ponto aqui no SC Noir. Desde o dia 1º de novembro de 2014, o sistema de transporte coletivo de Florianópolis é administrado pelo Consórcio Fênix. De lá para cá, uma série de medidas foram implementadas para melhorar a qualidade do serviço que é prestado à população. Para fazer o balanço desses dois anos e dois meses de operação, eu recebo aqui no estúdio o Rodolfo Guidi, que é coordenador técnico do Consórcio Fênix, o nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Tudo bem, Rodolfo? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Rodolfo, dois anos e dois meses de operação. Qual é o balanço que se faz dessa nova fase do transporte coletivo de Florianópolis, agora sob a coordenação, sob a gestão do Consórcio Fênix? Rodrigo, a partir do contrato de licitação, que foi muito importante para a mobilidade, para o transporte da cidade, isso trouxe uma segurança jurídica para a operação do transporte coletivo e permitiu que uma série de investimentos começassem a ser feitos aqui e aplicados no transporte da cidade. Uma questão é, desde o início do consórcio até agora, 135 novos ônibus foram adquiridos para a renovação da frota na cidade, quase 80 deles já no primeiro momento que a gente iniciou a operação, em novembro de 2014. O Consórcio Fênix, a gente desenvolveu um aplicativo com todos os horários e disponível, inclusive offline para os passageiros, isso já há mais de um ano ele está no ar e mais de 60 mil downloads já foram feitos aqui na cidade. E o passageiro, inclusive, é aquele que não tem o serviço de 3G, 4G no celular, uma vez que ele baixa ali todos os mapas, os quadros de horário, ele consegue ter isso à disposição quando ele estiver esperando, aguardando o ônibus no ponto, no terminal, então tem isso à disposição. Um outro investimento importante que a gente fez foi o Wi-Fi, isso já está em quase todos os terminais, o único terminal que a gente falta instalar agora está em vias de instalação de internet nos terminais é o Rio Tavares, o T-Rio, então quatro terminais de bairro e mais o T-100 hoje já tem internet grátis para o passageiro, que ele pode estar utilizando enquanto aguarda o ônibus, tem essa possibilidade. Então, esses são importantes investimentos que a gente fez ao longo desses dois anos, entre algumas outras medidas, junto à Secretaria de Mobilidade, que a gente avalia como muito positivo. Bom, quais são os desafios para 2017? O que está previsto para esse ano? Bom, esse é um ano crucial aqui para o transporte coletivo na cidade, a gente está muito otimista com os investimentos que a gente tem para fazer, principalmente pelos investimentos em informação ao passageiro, em informação em tempo real. Está previsto para esse ano, isso é algo que a gente está alinhando com a gestão do GEAN, que é a informação em tempo real com o monitoramento dos ônibus por GPS. Então, esse ano a gente deve estar inaugurando o Centro de Controle de Operações, uma edificação de mais de 1.200 metros quadrados, que vai ter toda a equipe de controladores monitorando a frota de ônibus em tempo real, vendo todos os possíveis problemas de congestionamento, de comboio, de buraco nos intervalos dos ônibus. Então, a gente vai ter aí uma equipe de altíssimo nível junto com a prefeitura, nessa mesma estrutura física, monitorando os ônibus. Em paralelo a isso, a gente também vai estar divulgando para o passageiro a informação do ônibus no ponto. Ou seja, o passageiro vai estar no ponto, através de aplicativo ele vai saber quantos minutos falta para o ônibus dele. Se ele está no escritório, se ele está em casa e ele quer sair, por exemplo, do Rio Vermelho, para ir até a Lagoa da Conceição, de onde até onde ele precisa caminhar? Quais ônibus, quais linhas servem para ele fazer esse deslocamento? Então, uma série de novas funcionalidades no novo aplicativo também vai estar presente. Então, esse é o grande diferencial para esse ano, que serão os ônibus com GPS, câmera nos ônibus e informação em tempo real com informação no ponto para o passageiro. Bom, Rodolfo, você foi funcionário, trabalhou no Plano Muso, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Aguidade de Flanelópolis, que é a principal arma do governo para tentar desatar esse nó da mobilidade urbana da capital. E o Plano Muso fez uma pesquisa que apontou que os deslocamentos, a maior parte deles é feita na cidade ainda de carro. Como é que a gente vai conseguir inverter essa lógica? O que é preciso para fazer a inversão dessa lógica e o usuário passe a utilizar, na sua maioria, o ônibus, o transporte coletivo, em detrimento do carro? Bom, Rodrigo, foi um grande aprendizado e uma ótima oportunidade ter trabalhado com toda a equipe do Plano Muso e depois ser convidado pelo Consórcio Fênix. E acredito muito que são uma série de ações coordenadas e para buscar resolver essa problemática da mobilidade urbana em Florianópolis, na região metropolitana, assim como em outras cidades do Brasil, é um conjunto de medidas que são ações de transporte, mas também não necessariamente de transporte. Uma questão que a gente vinha conversando são as calçadas. Hoje, um potencial cliente para o transporte coletivo, para ele sair do automóvel e passar a utilizar o ônibus, o primeiro ponto de contato dele com a rua é a calçada, a iluminação pública, os cruzamentos, uma faixa de pedestre, toda essa sinalização, tem um semáforo para pedestre, além de semáforo para automóvel. Como que é a estrutura de calçada? Hoje, aqui em Florianópolis, a gente tem uma série de SCs em trechos extremamente urbanizados, como, por exemplo, a Geraldo Itacorubi, a C404, ali na Dimar Gonzaga. Ela tem uma estrutura de SC, mas está totalmente urbanizada. E como que isso está para o PDS? Então, para a gente convidar o PDS a utilizar o ônibus, não basta necessariamente colocar mais 20, 30 horários nessa linha. Não necessariamente isso é o que vai atrair o passageiro. Então, tem diversas medidas estruturais que não necessariamente competem puramente ao transporte. Agora, a questão do transporte coletivo, de fato, é o quê? É a gente dar prioridade ao transporte. O ônibus tem que andar. Hoje, no transporte de Florianópolis, o Consórcio Fênix tem mais de 80 ônibus na frota, daquilo que a gente precisaria ter, para transportar a mesma quantidade de passageiros de 10 anos atrás. Ou seja, a demanda não aumentou globalmente, a população de Florianópolis aumentou, por crescimento demográfico, por umas milhares de pessoas que vieram morar aqui, mas a frota aumentou e o passageiro não aumentou. Ou seja, isso é um custo a mais para o sistema porque o ônibus fica parado. Para a gente cumprir o quadro de horário que a prefeitura determina, que está em contrato, foi licitado, a gente precisa, ao longo dos anos, ter mais de 80 ônibus na frota. Então, o grande diferencial para atrair mais clientes é o ônibus andar. É a gente ter prioridade para o transporte coletivo, começando com faixa exclusiva, a gente migrando para corredores exclusivos com mais estrutura e, claro, a nossa esperança com o futuro BRT na cidade. Está certo. Rodolfo Guidi, coordenador técnico do Consórcio Fênix, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto e que o consórcio continue aprimorando cada vez mais o transporte coletivo de Florianópolis. Obrigado, Rodrigo. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre a realidade do transporte coletivo na cidade, na capital do estado, Florianópolis, e que hoje está sob a administração do Consórcio Fênix. O SCNOA segue com muitas outras informações, só para você.